salve quebrada diz aí como é que tá o gta 5 só nos códigos só no cheat né meu mano quem nunca jogou gta de repente fez o código da água lá o carro virou a rodinha da estrada já foi pra água já saiu andando já fez o código da gravidade já saiu voando com o carro também das antigas já isso acontece muito na batalha nós vamos ver hoje os mcs que ativaram o modo hack tem vários quando você nem sabe de onde tá saindo tanta punch tanta ideia esse é o vídeo de hoje você vai colar com nós e vai dar aquele like aqui já no começo que é para fortalecer né mano vai saber se você esquece depois de dar o like satisfação aí aí então tá a vida você se achou meu você tá cheio de inveja porque meu cabelo tá mais na régua mais espaçado que o teu aí se liga mano que minha rima é estratégia se liga meu mano que pra mim você é comédia aí se liga mano você não mete a corneia tá mentindo só pra ganhar grito da plateia a gente só sabe o que o meu não pode só costeleta tá quase encostando no bigonde mas digo 5 do 7 e na brisa gostei da pochete aí se liga mano que eu chego aqui na disciplina tá falando de minha posteleta aqui na rima só porque você não vai dormir de posteleta com a tua mina não era porque ela quer quem eu e eu quelia Volt, 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 volt. Oh, sacanagem, mas não vou perder viagem, são sucessais, tá suave, a cada roda nós faz o menos. R$0, 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 R$0! Eu me peço quase, eu rima aqui no instrumental Se liga mano, minha rima é fenomenal Se liga mano, mas eu não entanto o bacarau É que o meu dedinho minha língua representa mais do que seus pés R$0, 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 R$0! Dizendo a você da caô, fala de Brasília, quanto nacional já São Paulo ganhou? Mano tio, essa aqui é a estrutura Tu criou uma batalha, mano, dá um close Criou uma batalha e não ganhou ela até hoje Aê, no corrói Criou uma batalha aqui e só pode entrar playboy É um ritmo improvisado Eu gosto do rio ali em volta, safavelado Desculpa, tudo que você falou não é verdade A cima que você manda, parceiro, não tem qualidade De fato eu não ganhei a batalha que eu criei Porque eu dou chance pros outros, isso se chama humildade Autista, dá chance, mas você colocou o nome na lista Olha as ideias na disciplina Vamos fazer hip hop na piscina Você é uma edição, eu te chamo pra próxima edição Não tem problema não, eu bato pra você Você chega lá, vai ser um prazer bater em você Na moral, agora você tá de caô Ah, eu vou fazer um hip hop na piscina Depois da batalha, nós vai de sunga e de maiô Demorou, demorou É o ritmo de tênis ou de pé descalço Piscina, não é assim que você grava seus clipes com ice falso Você quer falar? Eu falo e vou pro coração Agora esse que é o atalho Grava o meu videoclip, você postou no story que tava bom pra caralho Só pra terminar, agora não me breca Criou uma batalha na piscina só pra ver o Alves de cueca Verdia, meu verso é profundo Sabe que de conhecimento já te inundo Falou de Rick Morne, você é o segundo Toma o meu dedo do meio Calma, é só paz entre os mundos Ae, aprende como que faz Presta atenção meu mano, vou explicar uma coisa E você nunca vai se esquecer Fui o maior campeão por dois anos Se eu quisesse ser rei, não baixava o nível pra guimar contra você Presta atenção, como que faz Mano, esse é seu fim Eu tô te dando uma grande chance pra você vir nessa porra e ganha de mim É, pode crer, eu tenho que concordar Isso é verdade Quando um MC não consegue responder Tem que usar argumento de autoridade Isso que você não consegue Eu tenho que entender a ideia do que você é fregão Sabe que eu tô te culachando aqui E olha que é minha primeira vez Pode pôr meu mano, até gostei da sua rima Não vou dar pra lá, vou dar bala Sem papo de autoridade, mas sobre o meu nível Alto lá, ei Olha só meu mano, você sabe que meu verso tem muito endereço Eu faço a rima complexa Isso pra mim nunca teve preço Que legal, no seu nível alto lá Pode olhar no que vem no nacional Alto lá, e você não tá Nesse dia eu ia tirar o óculos de você Mas seria uma atiração Porque tu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar Eu não ia me enxergar Eu não vou pegar na vara que você é vacilado Eu não vou pegar o meu óculos Eu não sei o óculos, eu passo a visão Ganou! Tenique é bagate calo Só que é o bichinho Semauftiquaria Tirou a vista no dom? viu 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 apetar e coloca o seu talento牛 los E aí Piu, piu, piu E menor cabaço Quem supa no oito e manda rima do diabo E aí A situação com você tá feia E se você tá fazendo complexidade Doente da infancia da bateria da aldeia Toca, toca, toca Alguém chama e toma um churicato xeroposto Olendo Olendo Joga meta é um toto Enquanto o calco ta na rima Se só vai passar a sufrir Você é um lameiro, u, então pode par Cortei seu pescurso Figuero fit, Figuero FA Não pode par, vou te matar Desse jeito você é nascidão Você é robeiro de outro tipo É pequeno, tem direção Figuero fit, Figuero FA Cai ligado no lustro que é little Eu sigo e eu te corto, uuuh, ele errou Cê sabe né, Lomaro, que nóis tem pra trocar Pode puxar qualquer assunto que eu vou revidar Tipo assim, Figaro, Figaro Só que o clark rimou, um beat Figaro Tá me dando, Lomaro, você já tá apanhando o basso Tá te matando, levado, vou acalmar Figaro, Figaro Deve tá com anemia, melhor cê comer um figador Figador, figa, figa, figador Cala a boca que eu sou faixa preta demais Pra me fazer, tá ligado que nala Cê é somebody love, só que eu sou leão Cê é somebody love, eu simba e nala Cê tá entendendo, rima pesada Sabe que o armando cê não exala Eu tô chegando na hora, rima foda Tá ligado que você só deu pala Cê disse que o JP é carnaval Só que eu sou categórico O que você alegaria, sem alegoria Quando eu rimo eu sou alegórico Uh, só que cê fala de Simba Cê perde nesse caminho Eu represento todos os Mateus Que não tem paz, se embala sozinho Cê não pegou essa parada que eu faço Quem para e mata os quem vale Então se cale E tenha mais responsabilidade Quando você fale Mas cê tá ligado que pra mim Rima no mano, você é ridículo É o capítulo Cê é Mateus, só que eu sou João Então leia meu versículo Pra você entender tudo que eu falo Tá ligado que eu não tenho medo Quando o segredo Você é Mateus Eu represento todos os João Pedro Aí, só que cê quer falar de Bíblia Por isso sabe que aqui eu te mato Se é Bíblia Você só se preocupa com números Eu me preocupo com atos Cê não tá entendendo essa parada Por isso sabe que não tem eclipse Então te prepara Da que você tem o êxodo Que eu sou teu apocalipse Apocalipse, mano Mas cê tá ligado que eu já tô no jogo Eu sou Corinthians Jogo tipo o Elias Junto no céu em cavalo de fogo Porra, cê tá entendendo Eu fiz a rima Por até tá ligado no céu Por isso que cê não é o Misael Tô rimando igual Israel Não, né? Tipo Israel Até porque cê sabe que você desiste Você não joga igual Elias É zé que tá show Ele assiste Cê não tá pegando essa parada Por isso cê sabe nozadia Já que você é Corinthians É chamar salve Cê não tá pegando essa parada Tô rimando igual Amei Só rio acabou é um tempo Não tem Seu fã club Você também me viu no vaso Tendo seu ouvido no YouTube Seu fã club Por isso Isso aqui é o momento Mas não foi só uma rima Mas você foi burro E não contou o tempo Amei Agora eu entendi Que vacuou Se qual é o que você tá falando É do projeto Vaca a boca Moffita Quem jogou o de geral Mas onde era mesmo Agarinha se Cabela Onde é que você ganhou? Você tava apresentando Fala pra ele quem ganhou A final da especial fim de ano Ninguém sabe o que tá gravando Vai lá olhar o resultado Quem ganhou afinal de Marte o monstro Eu não tava lá Mas tem uma coisa aqui Agora é melhor perguntar A passeada vai sujar pra tudo Quem foi o campeão do Marte o monstro Que não é esse? Fundo, Fundo, Fundo Fundo, Fundo, Fundo Eu sei que não soube se representar É, me representar Eu acho isso até anormal Sendo que pra se representar Você teve que falar que é pelo Marechal Isso você fala no outro áudio Isso não te impede de rimar feio Nossa, eu ando com o Marechal Legal, seu novo amigo do recreio É, o meu novo amigo do recreio Mas tem o que é bom por isso semipope Melhor andar com o Marechal E recreio do que tá andando com o ovo de poke Trouxa Você acha que eu prefiro o que neguinho? Você sabe que o ovo de poke é o caminho pra merda Marechal cê consegue alcançar o caminho Mano relaxa é só uma batalha Se ando com Deus eu ando comigo Tem diferença de colega de trampo E a gente que chama de amigo Se ando com o cara que ele é desse meio E deixa eu falar, eu vou te apontar Você já viu eu fazendo essas coisas feio Então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar Mas eu sou preto e falo pra senzala Agora diz meu amigo Será que o good poke é por você pular na bala? Não! Por isso que eu digo na situação Defende seu sangue, defende os pretos Que o gueto é o gueto pendente da atenção Mano eu tenho que saber que eu tô por mim E a mim mesmo que eu me inspiro Porque hoje tem vários pra pular na bala E com você tem quantos pra correr do tiro? Essa que eu pergunto irmão Ei, cê tem que saber que cê tá por você Independente se você tá pra vencer ou tá pra perder Isso aí galera Os MCs que ativaram o modo hack Mas antes eu queria lembrar uma coisa Não ativa o hack não Porque hack é roubar É cheat Não pode Seja real Seja original Conquiste na raça parada Pra você que não me conhece ainda Meu nome é TH Pode ver por favor Meu trabalho aqui Acompanhando as redes Nos links aqui embaixo Que tem na descrição Vai me ajudar bastante E aquela filosofia que fica Como todo vídeo Pra você que vê esses MCs aí Que tão usando o hack Isso não pode A filosofia do que eu aprendi Hoje É a seguinte Ladrão que rouba ladrão Não ativa hack na rima não Obrigado Tamo junto Até uma próxima